Tia Angélica, vem pra gente decidir que a gente vai brincar! Arroja, acabam! Acabou! Eba! E aí, nós vamos brincar do quê? Eu quero dançar! Eu quero pintinho! Chapéu! Ah, eu quero pela corda! Pantoche! Eu quero vermelho! Atenção! Vai começar a revolução! Se você não me disser o nome de eu... Cachorro! Pundo! Pinter! Favão! Coque! Favão! Favão! Choca! 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 Quem gosta de brincar de pato ganso, fala ei! Eu! Pato, pato, pateta, ganso! Pato, pato, pateta, ganso! Quem gosta de fantástico, fala ei! Minha, quem é que tá dormindo aqui atrás? Batatinha! Ali! Ali! Batata! Aqui! Batata! O que eu mais gosto é o fato de chegar na festa e eu esquecer que eu sou eu. Me esquecer como gente. Eu viro parte da vida deles. Eu entro no mundo deles. Um sorriso de uma criança quando você consegue atingir isso é um prazer imenso. Você se sente a melhor pessoa do mundo. Faz dois anos e meio que eu trabalho com a TVG. E eu gosto de pintar, eu gosto de maquiagem. Aprendo muito com as crianças e pra mim é muito divertido, eu gosto muito. A satisfação da criança. E ver o sorriso dela, ver no olhar dela que ela tá gostando aqui do nosso trabalho. Eu gosto da felicidade, de levar felicidade pra crianças, de ver o rostinho dela feliz. De toda aquela magia que tem na festa. O melhor de trabalhar com criança é que a gente pode voltar a ser criança. É assim, você sente eles passando pra você uma gratidão, um amor assim. E a gente consegue se interagir, a gente se entende. A gente é gratificante e ao mesmo tempo é um trabalho muito gostoso. Desde o início eu queria muito trabalhar com criança. Sempre quis. O meu sonho de criança era ser professora. Então eu acho que quando a gente faz uma coisa com amor a gente sempre tem sucesso. Pra chegar nessa equipe que eu tô hoje foi muito assim, difícil. Porque eu fiz uma seleção assim, de muitos anos. Porque assim como eu vivi muitas fases, eles também viveram. Pra que sempre desse certo o profissional. Por exemplo, a Gi é professora de educação física. Eu tenho algumas que são psicólogas. Eles como profissionais interagindo com as crianças. Porque eles já tem experiência, eles estudaram pra isso também. Um serviço que é feito com amor, de verdade, coração. Que os nossos monitores são monitores que a gente tem a tempo. São pessoas que gostam de lidar com criança. Eu fui professora por alguns anos. Mas ser professora era o meu bico. E a animação era o meu trabalho. Que é ao mesmo tempo que um trabalho, uma diversão, uma distração e uma terapia. Como eu já falei. O que eu conquistei até agora foi graças ao apoio de muitas pessoas que estão ao meu lado. Cada pesquisa que eu fiz, cada estudo que eu fui atrás. Se não fosse tudo isso que eu juntei, eu não estaria aqui hoje, sabe? Olhando minhas agendas, eu descobri que eu estou há dez anos animando festa. A minha primeira festa foi no dia 14 de agosto de 2004. Desde então eu nunca parei. Desde então eu nunca parei. Viva! 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 Viva!